E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A01 Core. A dica é sobre como você usar um assistente de otimização e limpeza no seu celular. Funciona assim, esse celular já vem com um aplicativo nativo chamado Files. Quem desenvolve esse Files é a Google e ele está aqui na área para vocês. Você pode clicar para cima, está ali o Files. Você clica em cima dele, ele traz duas funções bem interessantes. Uma função de gerenciador de arquivos, que quando você deixa aqui em compartilhar, você vai compartilhar arquivos. Em procurar, você vai navegar para encontrar os seus arquivos. E se você clicar aqui em limpar, você tem a opção de limpar vários arquivos aqui do seu celular. E essa é a função do vídeo. Então dentro do Files você tem como limpar. Se você vier aqui em cima, você vai ver em uso, 10 GB, de 32 GB que ele tem de armazenamento total. Arquivos duplicados, ele mostra para vocês aqui os arquivos que você tem como duplicados. Você pode vir aqui em selecionar e liberar e ele vai liberar os aplicativos que são duplicados. Então ele vai marcar aqui para vocês e você pode escolher os aplicativos que são duplicados e apagar. Então posso vir aqui na opção dos duplicados e clico depois em excluir, continuar. Eu vou excluir esses aplicativos aqui que eu deixei marcado. Então ele vai fazer isso com vários aqui que ele tem a opção de duplicados. Tem mídias que você recebeu. Você pode vir aqui em apps que não são usados há mais de 4 semanas. Ele mostra o tamanho. Eu posso clicar para limpar eles também. Downloads. Está aqui o espaço de downloads. Eu poderia ter vários aqui em downloads. Se eu clico aqui nesse 3 pontinhos do lado dele, ele vai me abrir algumas opções aqui também. As opções que aparecem é não mostrar por 7 dias, não mostrar novamente e você pode continuar navegando aqui para baixo. Ele vai mostrar downloads, vai mostrar arquivos grandes, selecionar aos 190 MB. O Google Pre-Protect está ativado. Ele mostra aqui também que faz a verificação de aplicativos maliciosos. E você tem todas essas opções. Basta vir aqui na opção limpar e por aqui mesmo você consegue fazer uma limpeza no seu celular. Seleciona para limpar 25,97 MB, para limpar 27,76 MB. Então daqui você já consegue fazer uma limpeza completa aí no seu smartphone de uma forma simples e rápida. Beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima semana.